A paz do Senhor, querido professor, quem vos fala mais uma vez é a tia Geis, mais uma vez comentando a lição dos juniores com idade de 9 e 10 anos. Hoje a gente vai comentar a lição de número 10, que tem por título os 10 mandamentos, 10, 10 mandamentos. A nossa leitura bíblica está em Êxodo, o capítulo 20 e os versículos de 1 a 17. O nosso objetivo, ele teve um equívoczinho e aí a gente vai trabalhar em cima de uma frase que tem no conversa de professor, tá? Nessa partezinha aqui, ó, nessa caixinha de texto aqui, tá? Tem aqui conversa de professor e ela tá mais no finalzinho assim que diz assim. Deus também quer que cada um de nós cumpra seus mandamentos para que tenhamos uma vida de obediência e santidade perante ele. Então a gente vai trabalhar essa frase como objetivo, já que a gente teve esse pequeno equívoco no objetivo da nossa lição. Hoje a gente, tá bem claro, né? A gente vai falar sobre os 10 mandamentos, né? E aí, no dicionário bíblico das crianças, ela vai trazer uma definição para mandamento, tá? Que é o seguinte, são as leis de Deus ou da igreja. Deus nos deu 10 mandamentos no Antigo Testamento para guiar nosso caminho nesta vida, ensinando-nos a amá-lo e a nossos irmãos, tá? Tá aqui nesse dicionário bíblico das crianças, tá? É uma definição mais clara para as nossas crianças, para que elas entendam exatamente o que significa a palavra mandamento. E aí, eu trouxe um visual aqui, tá? Do coração. Então nós devemos guardar as leis de Deus no nosso coração. E aí, eu vou tirar daqui do meu coração a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E dentro, você pode estar colocando, ó, justamente o nosso Memorizando, tá? Que tá lá em Salmos 119 e 11, que diz assim. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso aqui é uma forma da criança, ela realmente memorizar. Lembrando, querido professor, que antes de qualquer coisa, você vai lá na sua Bíblia, abre lá nos Salmos, o 119 e o versículo 11 e lê lá, tá? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E só depois você passa para o visual, porque a criança, ela precisa ter um contato maior com a Bíblia Sagrada. Ela precisa entender que aquele versículo que você leu, aquela frase que você leu, aquela frasezinha que você tá colocando em um visual, às vezes num coração, às vezes num círculo, tá vindo daqui, da palavra de Deus, tá? E aí eu confeccionei esse material aqui, isso aqui você pode estar fazendo à mão também, tá? Ó, você pode estar fazendo à mão, a punho aqui, escrever a punho, tá? Isso aqui é cartolina guache, coloquei aqui a punho, ó, Bíblia Sagrada, e colei dentro, tá? O versículo, memorizando. Isso aqui, esse coração, eu confeccionei emborrachado, também pode ser feito em cartolina guache, tá vendo? Eu fiz uma carinha feliz, tá? E aqui atrás, eu coloquei um bolsinho, ó, tá vendo? Onde eu vou guardar os mandamentos de Deus. E aí você pode já receber os seus alunos com esse coração no pescoço, tá pendurado, e aí eles vão ficar curiosos, meu Deus, por que a tia tá com isso aí, né? E aí você vai dizer, é porque eu guardo os mandamentos de Deus no meu coração. E aí é uma forma mais dinâmica de você mostrar, né? Porque a gente não pode só fazer com que a criança memorize o versículo, né? Ela decore o versículo, ela precisa entender o que aquele versículo significa. Então, aqui, ó, eu fiz em forma de coração, já que a gente tá falando de guardar a palavra no coração, eu fiz em formato de coração também em cartolina guache, tá? Eu coloquei, ó, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119 e 11. Isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque a criança, às vezes, ela pode ser que ela chegue em casa e vai procurar esse versículo. E ele, como ele memorizou na sala de aula, ele vai saber onde é que tá escrito. Então, talvez ele vá lá, o versículo de hoje, a tia falou que tá lá em Salmos 119 e 11. E aí ele já vai lá na Bíblia e vai ler. Então, é muito importante que você também coloque a referência bíblica, tá? Para que a criança, ela consiga associar o versículo. E aí, ó, você pode estar trabalhando com a criança, pode estar escondendo uma parte e fazer com que ela fale o restante. Ou você pode também, você pode chegar e fazer assim, ó, guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Guarda a tua palavra. Onde? No meu coração. Mas para quê? Para não pecar contra ti. E aí você pode ir brincando com o versículo, memorizando. E você pode, depois, estar mostrando, justamente, a aplicação desse versículo, né? Que é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Que é, justamente, o que a gente tá tratando hoje, né? Os dez mandamentos que Deus, ele deu ao povo lá no deserto. E aí, a nossa lição, ela traz uma dinâmica bem interessante, que é você para confeccionar cartõezinhos assim, ó. Tá vendo? Eu adaptei, na verdade, esse memorizando. O que é que acontece? Eu coloquei cartõezinhos de um a dez, tá? Aqui o número dez, tá? Então, tem dez cartõezinhos assim, com o círculo. E aí você pode estar distribuindo no chão, aleatoriamente, tá? E você pode fazer assim, ó. Vai colocando os mandamentos, tá vendo? Separadinhos. E aí, por exemplo, não mate. Você vai escolher uma criança, ou vai fazer um sorteio, não sei. Talvez, João. João, vem cá, João. É, esse mandamento, qual o número desse mandamento? Então, João, depois que você contar a história, tá? Então, João vai lembrar da história e vai dizer, é o mandamento sexto. Então, ele vai lá, o número sexto aqui, ó. Ele vai lá e coloca o mandamento em cima do número seis. E aí, vai fazendo com que a criança, ela decore e memorize essa ordem dos mandamentos. E aí, você pode ir trabalhando, ó, com todos os outros mandamentos. Guarde o sábado. Não roube. E aí, você pode estar trabalhando com a criança. Ah, e se errar? Aí, agora você vai ter, você errou, você vai ter que falar o memorizando aí. E aí, você vai deixando isso fixado na cabeça do aluno. Outra dica também, que eu gosto bastante, eu utilizo muito na criação, né? Na historinha da criação. E a gente pode estar utilizando aqui também, ó. Eu peguei copos descartáveis. Enumerei, ó, de um a dez. Tá? Tenho aqui dez, dez. Dez copinhos. Tá? E aí, você pode pegar da mesma forma. Não adorem outros deuses, adorem somente a mim. E que mandamento é esse? E aí, você vai dar à criança. E a criança vai lá no copinho correspondente àquele versículo e... Ou, aquele mandamento, desculpa. E vai colocar lá. E aí, você vai com... Errou. Vai falar o memorizando. E aí, você vai corrigindo ao longo da aula. E quando sair de lá, seus alunos, todos eles saberão a ordem dos dez mandamentos. E o que é muito importante, você pode também trabalhar na questão das regras da sala, né? Você mostra pra eles que os mandamentos foram leis, foram regras que foram criadas por Deus para o povo. Da mesma forma que a gente tem regras aqui na nossa sala, por exemplo. Ficar sempre sentado durante a aula, prestar atenção pra aprender. E aí, você pode ir trabalhando essas ordens, né? Esses costumes que a gente tem, tá? Essas regras. Você pode também estar fazendo... Eu peguei o memorizando aqui, ó. E dividi ele em vários pedacinhos aqui, ó. Tá vendo? Vários pedacinhos. Você pode fazer dois desse. Divida a classe em dois grupos. Mistura isso aqui, dá pra cada grupo um. Quem terminar primeiro, ganha. Provavelmente vai ter sempre uma letrinha no lugar, uma letrinha e outra errada. E aí, você vai consertando junto com os alunos, contanto que ele saia dali da sua aula, sabendo que a gente precisa guardar os mandamentos de Deus no nosso coração. E aí, eu confeccionei um material aqui, tá? Ó. Que é as tábuas da lei. Olha só. Tá? As tábuas da lei. E aí, eu coloquei... Fiz em papel ofício mesmo, tá? Imprimi em papel ofício aqui, ó. Acho que dá pra ver aqui. Imprimi em papel ofício. E coloquei emborrachado pra ficar um pouquinho mais durinho, tá? Uma dica, não coloque cola. Porque, geralmente, a cola vai manchar a tinta da impressão. Então, é preferível que você use dupla face, tá? Fita dupla face. Então, tá aqui, ó. E aí, eu fiz nesse formato aqui, desse tamanho. Tá? E fiz também um pouquinho maior, que você mesmo pode estar utilizando na sua aula, ó. Tá? Ele maiorzinho. Tá vendo? Só que agora, branco. Tá? E nesse daqui, que você vai fazer as coisas de acordo com a sua realidade. Ah, talvez você não tenha um emborrachado. Mas você tenha uma cartolina dupla face. Ou uma cartolina guache. E aqui, ó. Tá com cartolina dupla face. Tá? Só pra deixar um pouquinho mais durinho. Então, tá lá disponível. Vai ficar lá disponível no link do vídeo, tá? Dessa forma, branquinho. Também tenho desse tamanho, marronzinho. E tenho desse tamanho, branquinho, tá? Confeccionei também uns menorzinhos, que você pode estar fazendo pra os seus alunos, tá? Pode estar dando o conjuntinho pra os seus alunos. E você pode até fazer ele assim, branquinho, tá? Você faz branquinho. E dá pra eles pintarem. E aí, eles vão repetindo. Você pode ir repetindo com ele no decorrer da aula, pra que eles entendam que aquilo ali foi uma ordem que o próprio Deus deu ao povo. Colocou, né? Em forma de tábuas, como leis, como regras, pra o povo viver bem, né? A gente, nosso, o objetivo que a gente escolheu, né? Tá aqui. Deus também quer que cada um de nós cumpra os seus mandamentos. Pra quê? Pra que nós possamos ter uma vida de obediência e santidade perante Deus. É isso que Deus quer de nós. Quer uma vida cheia de obediência e de santidade. Muito obrigada a você, professor. Que Deus te abençoe. Que lhe dê uma aula maravilhosa. Que Deus abençoe você, os seus alunos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações, curta, compartilhe pra que outras pessoas sejam alcançadas através desse material. E comentem, porque o comentário nos ajuda muito como feedback. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí